O atacante Torifló da Noruega, mas acima de tudo sonha em ser um Ronaldinho, que é o cara do ano, não escurece antes de 11 horas da noite e às 3 horas da manhã já é dia de novo, até que se chegue ao dia 21 de junho. ...49, quando ela tampou... Tem de Jaumim aqui pela esquerda, dentro da pequena área, lançamento para Ronaldinho, na velocidade como ele gosta, tentou a pinta, foi para o chão, sendo que ele conseguisse se concentrar, vamos ver Ronaldinho, isso Ronaldinho, botou na frente, insistiu o Ronaldinho, se jogou, foi para o chão. Romário, tenta a tabela com o Ronaldinho, protege o Ronaldinho, foi falta, não pode ficar reclamando, tem que perder ou continua. Olha o Ronaldinho, subiu, dominou bem, perna esquerda, bateu, cruzado, ninguém fechava. Na frente para o Ronaldinho, de primeira linha, Mauro Silva, Ronaldinho, para Romário, para Ronaldo, esse é o futebol brasileiro, olha a tabela botou na frente, bastante. De Jaumim, chega para o Ronaldinho, eu dizia que é um jogo para o Brasil, o Ronaldinho. Aí Romário, aí fechada de bola para o Ronaldinho, pé esquerda ele tenta o corte, chapa. E lindo lançamento na frente para o Ronaldinho, vamos ver se ele der uma vantagem nesse lance, deixou a bola sair, é lateral para a seleção brasileira. A galera se movimentando lá ao fundo, faz a ola, a torcida da Noruega, faz a festa, vale mais nada o juiz. O time da Noruega não é veloz, ele causa perigo naquela bola por cima. Márcio Santos, daí o Ronaldinho, tocou em primeira, fez a proteção, tentou enfiada, Ronaldinho briga por ela. A inovação frustrada dele com o Barcelona. Aí o Ronaldinho, parte para cima da marcação, faz o toque para o bem, o corte ali, pulsou o Bacan. Na lotação do estádio, mais de 21.700 pagantes. Aí Romário, Ronaldinho, botou na frente, na velocidade, em si. Passe Romário, ajeita de peito para Ronaldinho, para Romário, para Ronaldinho. Aí eles fazem graça, Brasil para cima, tentou o segundo gol. O Ronaldinho girou, saiu, tentava sair do Jolson. O toque é para Romário, esse é bom. Daí para Ronaldinho, bota na frente, torcendo para o Ronaldinho. E se ele acha o seu futebol frente claro, e nós já estamos. Aí o Djalminha descolando o lançamento para Ronaldinho, como o Falcão pediu. Quem sabe o gol do empate, capricha Ronaldinho, bateu, cruza. Aí o Dunga, Ronaldinho. Aí Leonardo, vamos ver esse ataque. Ronaldinho levou vantagem, o juiz é fraco, não deu. Romário fez a finta, Borrega, dois para o Brasil. Ainda tem tempo de tentar o Brasil, dez minutos de jogo pela frente. Ronaldinho acreditou. O Dunga cobrou rapidinho para Ronaldinho, deixou o Ronaldinho na fogueira. Tinha que mudar, tinha que mudar, até para colocar, principalmente no lugar do Leonardo, que é um jogador titularíssimo. Rafa.